Você é tritado como campista polêmico e por que as pessoas te colocam sempre ali, o lamparão versus campista polêmico? Como que é essa história? Vamos lá, vou falar pra vocês. Pra quem não sabe, o campista polêmico é amigo da minha esposa desde a infância. Olha só. Desde a infância. O que acontece? Eu, eu gosto muito do Douglas. Veja bem, separa as coisas. Eu já falei isso pra ele, mas eu não concordo com o campista polêmico. Eu consigo separar o personagem da pessoa. É tipo o Rodrigo e o Lamparão Tiso. Eu já falei isso pra ele. Ele vive numa, eu falei com ele, Douglas, você vive numa bolha social. Ele é um rapaz muito inteligente, ele tem uma expertise muito grande. Portanto que ele criou o perfil dele, ele tem uma expertise muito grande. Só que eu não curto essa bolha que ele vive. Eu não curto o campista polêmico. Porque ele vive dentro de uma bolha. Aí é direito dele, ele mesmo fala que ele não depende disso, que ele gosta de polêmica e tal, tal. Por isso que é polêmico. Quando o Instagram dele caiu, quando o Facebook dele caiu, que na época ele foi muito infantil de colocar uma pesquisa eleitoral, que a gente sabe que pesquisa eleitoral, e eu admirei ele fazer isso. Ele deu um mole absurdo. Ele foi lá e colocou assim, botou uma pesquisa de chicão na época com outro candidato, e a gente sabe que pesquisa eleitoral tem que passar por um registro. Ele foi lá e perdeu o Facebook dele. Aí eu comecei a botar, aí eu fui e comecei a botar algumas coisas, dando uma estigada, que ele sempre gostou de tocar nos outros, assim, dando aquela estigada. Eu comecei a estigar ele. Aí a turma já foi começando a falar que eu já não gosto dele, não, não tem nada contra ele. Aí eu fui numa entrevista numa rádio, foi quando eu estive de cara, frente a frente com ele, falei, Douglas, eu acho que você vive numa bolha, eu acho que você vive numa bolha, eu não gosto da bolha do campista polêmico, mas eu não tenho nada contra você, tal. Ele, não, beleza, é um direito seu, tal. Hoje ele me segue, hoje eu sigo ele, às vezes ele comenta no meu, às vezes eu comento no dele. Mas o problema, por exemplo, ele sabe que... O modo dos operantes é diferente, cada um com uma visão diferente. Resumindo. E isso dá um confronto de influência, um conflito, um conflito de influência. Exatamente. Resumindo, pessoa física e pessoa jurídica. Exato. Exato.